Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a você como é que eu faço para fotografar a lua com a minha câmera, a minha super zoom, tá? Eu só estou fazendo essa introdução aqui porque eu vou sair de cena. Eu vou sair de cena porque eu tenho que ir lá para a câmera e vou ter que apagar a luz e vocês vão ver só o visor da câmera. Eu vou mostrar antes de apagar a luz, eu vou mostrar a câmera para vocês, tá bom? O tamanho do zoom dela, como é que fica o canhão aberto, como é que eu faço as regulagens. Quando eu começar a fazer as regulagens, quer dizer, eu vou mostrar para vocês aonde eu faço as regulagens da câmera. É tudo a manual, é tudo feito no manual. E eu vou mostrar para vocês como é que eu regulo a câmera para fotografar a lua. Como é que eu faço o zoom e tudo. Aí depois, quando a lua aparecer, eu vou fazer a foto da lua. Aí vai ser com a luz apagada, com a câmera pertinho do visor e vocês só vão ver o visor e eu vou ouvir a minha voz falando, tá? Eu vou fazer o super zoom, vou acertar os controles, vocês vão saber que eu estou acertando os controles, mas não vão me ver. Só vão ouvir a minha voz e vão ver os controles da câmera e a lua aparecendo no visor, tá? Aí vocês vão aprender como é que eu faço as fotos da lua. Então, vem comigo. Isso aqui, ó, é o meu tripé. Todo tripé, ele vem com uma peça que a gente coloca embaixo da câmera. Que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui que tem uma argolinha, tá vendo? Quadrada. Essa peça a gente vai encaixar aqui no tripé, ó. Tá? Eu vou fazer o encaixe dessa câmera e volto em seguida, tá bom? Eu vou encaixar ela aqui. Para encaixar a câmera é fácil. É só vocês, não reparem que o vídeo está meio balançando não, mas é que eu estou me movimentando aqui, tá? Aqui vocês têm um pininho, ó. Vocês puxam esse pininho, deixam eles nessa posição assim. E encaixam aquele quadrado que vocês colocaram embaixo da câmera, aqui nesse vão aqui do tripé. Eu posso estar falando, abobrinha, para quem já é fotógrafo, já tira fotografia há muito tempo. Isso aqui já é dia a dia para vocês, tá? Mas para quem nunca fotografou a lua com uma super zoom, essa é a hora de aprender, tá bom? Então eu vou encaixar a câmera aqui e já retorno. E aí, tá vendo? A câmera já está encaixada no tripé. O tripé tem umas funções, tá? Tem uns negócios legais. Por exemplo, esse... Isso aqui onde eu estou com a mão, ó. Esse cabo aqui. Se você rodar ele para o lado contrário, você pode ter esse movimento aqui, ó. Para cima. Levantando a câmera para cima. Ou para baixo. Como vocês quiserem. Ela está bem presa no tripé. Ela não vai cair. Normalmente, a lua aparece em cima. Lá aqui fora está tudo escuro. Não se vê nada. Olha só. Então, a câmera já está preparada. Tá? E eu vou abrir o visor da câmera agora aqui para vocês, ó. Está aqui aberto o visor. Esse é o visor da câmera. Aqui em cima estão os controles dela. Tá? Vocês podem ver que ela está no M. No caso, é uma Canon. E ela tem esse controle M aqui que significa manual. E é aqui que vocês vão fazer a fotografia. Nunca pensem em fazer fotografia da lua com controle automático. Vocês não vão conseguir. Então, vocês vêm aqui e rodam esse botão. Esse que eu estou com a mão aqui, ó. Vão rodando ele até chegar no M. Tá ok? Aqui em cima do botão. Logo acima dele. Não sei se dá para ver aí. Tem uma rodela. Está vendo? Tem uma rodelinha preta. Pois é nessa rodela que vocês vão controlar. A abertura do diafragma. E o tempo de exposição. O tempo que ela vai ficar tirando a foto. Tá? No caso, como a lua tem muita luminosidade, vocês vão usar um tempo mínimo. Um tempo não muito grande. Normalmente dá um por 500, um por 450. Tá bom? Já em outra parte da câmera. Aqui embaixo, olha. Vocês vão ter vários controles. Tá um pouco difícil de ver, né? Mas eu vou ligar a câmera aqui. E vou aqui para o visor dela. Vocês vão ver. Eu vou mexendo aqui. Aqui tem um controlezinho de um 7. Tá? Que vai aparecer aqui vários ajustes no visor dela. Olha. Eu estou com o ISO 400 já preparado. O ISO fica aqui, ó. Tá? E eu vou colocar ainda. Eu vou fazer o delay de disparo. O que é o delay de disparo? O delay de disparo é quanto tempo ela vai demorar para fazer a foto depois que vocês apertarem o disparador. Então, aqui eu estou colocando ali em 10 segundos de disparo. 2? Não. 10. Eu quero 10. Vamos de novo. Aperto aqui. Aqui no meio. Às vezes é difícil de acertar porque eu estou com a câmera na mão. Eu quero 10 segundos de disparo. Então, eu vou colocar aqui nos 10 segundos. Pronto. Agora está com 10 segundos. Então, eu aperto aqui no meio de novo que vai ficar já setada para fazer a foto da Lua. Tá? Então, ela está praticamente no ISO 400. Que é o que eu costumo usar. Aqui está no F7.1 que vocês estão vendo. Tá? E eu estou na velocidade de 1 por 640. Na hora que eu for fotografar a Lua, se eu precisar mexer nesses ajustes, vocês vão ver eu mexendo. Tá? Mas vai estar tudo apagado. As luzes vão estar apagadas. E vocês só vão ver o visor da câmera aqui. E eu trazendo a Lua no super zoom. Agora, eu queria mostrar para vocês como é o zoom dessa máquina. O zoom dessa máquina é aqui, ó. Onde está meu dedo. Olha, vê se dá para vocês verem. Está aqui? Aqui é o disparador, tá? E em cima do disparador tem esse botão. E olha o que acontece. Quando eu aumento o zoom. Olha o canhão. Está vendo? Aqui tem essa graduação. Que diz para vocês como se fosse uma lente. Cada graduação dessa é uma lente, tá? Então, olha. Ela chega no máximo a 65 vezes de zoom ótico. Eu desabilitei o zoom digital. Eu desabilitei o zoom digital. Porque o zoom digital é uma porcaria. Não vale de nada. Nunca usem zoom digital. Sempre usem o ótico. Então, a câmera já está preparada. A única coisa que falta fazer é eu retirar a tampa da lente. Senão não vai sair foto nenhuma. Tá? Então, aqui, ó. Estou retirando. Ela tem essa proteçãozinha para você não perder. A tampa da lente. Deixo pendurada aqui. Tá? E está feita a primeira parte do vídeo. Que é justamente a preparação da câmera no tripé. Para fazer a foto da lua. Tá? Então, eu vou desligar a câmera. Porque a lua não está visível ainda. Aqui na minha janela que dá para o oeste. Ela só vai aparecer lá para 1h30, 2h da manhã. Olha aí. Está vendo? Isso aí é o visor da câmera. A lua já está vista. Vocês estão vendo esse pontinho branco aí em cima desse quadradinho. Aí no meio do visor. Esse pontinho branco é a lua. Só que eu não apliquei o zoom ainda. Então, eu vou levantar um pouquinho a câmera. Ó. Até que essa lua chegue perto aqui do quadradinho. Por quê? Porque ela vai descendo aos poucos. E quando você puxar o zoom. Ela vai sair do lugar. É muito difícil fazer o enquadramento da lua aqui. Estou apertando aqui para não sair do lugar. Agora vamos puxar o canhão do zoom. Há 65 vezes que eu falei, né? De zoom ótico. Olha como ela sai do lugar. Está vendo? Aí a gente vai trazendo ela de volta. Aos pouquinhos. É muito difícil fotografar a lua, gente. Isso aqui eu demorei muito a aprender. E fui praticamente sozinho, viu? Tentativas e tentativas. Tive ajuda de alguns colegas que me deram algumas dicas sobre ISO, sobre ruído. Olha como ela vem. Está vendo como ela está chegando? E olha que eu nem fiz o zoom ainda, hein? Agora eu vou apertar só até a metade do disparador. E ela vai fazer o zoom. Está muito iluminada, não está? Está muito forte a iluminação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir aqui, ó. Vamos por 400. Não, está aumentando a luz. Eu tenho que deixar o disparador mais rápido. Olha como começam a aparecer os desenhos da lua aqui no visor. Vocês vão ver isso melhor quando ela estiver depois da pós-produção. 1 por 500. Deixa eu fazer um zoom aqui agora. Ainda não. Vou puxar mais um pouco. Olha o formato dela começando a aparecer. Está vendo? Quanto mais eu puxo. O que está acontecendo? Eu acho que o ISO está muito alto, né? Então, vamos diminuir o ISO aqui. Tentar diminuir o ISO. Está escuro aqui para ver. Mas a lua já está aqui embaixo, ó. Eu tenho que levar ela para cima de novo. Olha que dificuldade. É uma aventura, né? É muito difícil. Se você não conseguir mexer aqui, tenta mexer com o tripé. Ó, ficou pelo meio. Agora vamos lá. Vou centralizar aqui e vou fazer o foco. Tá? Eu estou vendo aqui pelo visor. É que aqui, onde vocês estão vendo pela filmagem, fica difícil vocês verem o que eu estou vendo aqui no visor, na real. Na iluminação. Eu estou conseguindo uma iluminação muito boa dela aqui. Tá? Eu já estou com ela aqui praticamente já no meio do visor. Mas fica difícil, porque fica... Não tem como eu fazer um foco aqui. Deixa eu ver se... Ah, agora aqui, ó. Eu melhorei a iluminação aqui pelo próprio ajuste do vídeo. Está vendo? Então, vocês estão tendo uma ideia do que eu estou vendo aqui agora. Então, eu vou preparar. Fiz o foco aqui. E lá vou eu. Aqui, ó. Agora eu botei o ISO 400, né? Então, a gente tem aqui, ó. Vamos sentar de novo aqui. Fazer o... Trazer ela de novo para o meio da câmera. Tá? Para o meio do visor. Fica difícil, gente. Fica muito difícil trazer ela para cá. Eu tenho que ir controlando aqui com esse ajuste que eu mostrei para vocês no início. E apertar e deixar ela mais ou menos no centro. Só que a imagem dela está muito escura. Eu tenho que... Eu tenho que... Espera aí. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Ó. Eu vou aumentar o tempo de exposição. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que está. É. Acho que assim está legal. Vamos lá. Ih, rapaz. O ISO está em 800, hein? Será que vai ficar bom isso? Um ISO 800. 1 por 600 de velocidade. F7.1. E está aí a foto da Lua. Vocês vão fazendo experiências, gente. O negócio é esse, tá? A aventura é essa. O que vocês acham que... Ó, que foto que você fez. É por causa disso. É porque eu fico fazendo experiências. Várias tentativas. Se ela me levou para o ISO 800. Se eu deixei ela no ISO 800. Olha aí. Lá vou eu fazer outra. Mais uma. E essa é a última, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Pronto. Está aí a Lua. Tá bom? Agora o que é que eu vou fazer? Daqui eu vou para o Photoshop. Vou fazer a pós-produção. E depois eu mostro no final do vídeo como ficou a foto para vocês. Tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Um abraço a todo mundo. Deixa aí o like, o dislike. Tem o meu Patreon aí. Quem quiser contribuir. Tá? Lembrando que esse vídeo é patrocinado por Startalk Radio. Um abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto